Vamos soltar... Trebala a parte da beijinha aí... Pra quem não sabe... Vou dar um papo aí, tá ligado? Essa música que vem agora... É forte é o DVD X-23. Dia 15 vai estar melhor. É o DVD do lindão. Opa! Tu vai cantando Belezão. Vai estar com essa música a partir de semana que vem, Fortaleza, em geral. É a versão rádio. Não, versão... Não, versão pra ver. Falou pra na vida pegada. Meu mano lá da HBS, que Fortaleza... Aí, eu vou pegar o conjunto de camisas que funcionou. É isso aí, ó, mesmo. Essa camisa é tão simples, não sei mais que eu. Se liga só. Tá no coach aí, DJ? Aqui é tudo improviso. O DJ vem, tá chorando lá pelo Vasco. Eu trouxe uma vez que o Jorge vai poderá fortalecer. Tá no coach? Tipo assim, ó. Tem mulherada que gosta de beijar aqui? Tem mulher que gosta de beijar? Quero ver quando dá um beijo diferente. Tchau, tchau, tchau.